Exatamente isso, as inscrições para o casamento comunitário foram prorrogadas. Hoje era o prazo final e a demanda já foi muito grande, né? Segundo informações, que inclusive vai ser confirmada aqui pela coordenadora, é de que cerca de 90 casais fizeram as inscrições, mas a meta é bem mais além do que isso e por isso foi prorrogado. Vou conversar aqui com a Erika Fonseca, muito obrigado. A prorrogação se fez necessária. Sim, sim, sim. Diante da situação que muitos casais estão com problemas nas suas documentações. E aí a gente, conversando com a equipe, decidimos prorrogar o prazo até o dia 20 de abril, né? Prorrogamos para mais uma semana, tendo em vista também a Semana Santa para a próxima semana. E aí vai meio que quebrar um pouco o calendário. E aí a gente estendeu um pouco mais, que é para dar tempo para essas pessoas que foram à procura do casamento, que graças a Deus a procura foi muito grande. Porém, com pendências que a gente sabe que por se tratar de questão judicial, as documentações elas têm que estar de acordo com o pedido pelo Ministério Público. Eu já achei, quando me disseram que eram 90 as inscrições, já fiquei assim, nossa, quantas pessoas se inscreveram, mas a meta de vocês é bem mais ousada que isso, né? É, além da meta ser mais ousada, a procura também está sendo bem acima da meta. Porém, a gente esbarra na questão dos problemas da documentação. Mas esperamos que até o dia 20, os casais que foram à procura já fizeram a sua pré-inscrição, né? Consigam, de fato, resolver para que a gente faça um evento bem grandioso dentro do nosso município. A gente sabe que o custo de um casamento civil, ele é alto, principalmente para as pessoas de baixa renda. Então, quando se vê uma oportunidade dessa, eles correm logo atrás, mas acabam se deparando com tudo isso e a Prefeitura está fazendo, né, está ajudando essas famílias a, então, tornarem um casamento regular. Isso. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Trabalho e Promoção Social, que a gente tem à frente a nossa primeira dama Eliana Ramalho, se preocupa, de fato, com tudo que gera custo financeiro, pode-se dizer, para quem vive em vulnerabilidade, né? Então, é uma ajuda o tanto quanto, né, bonita e merecedora também para os casais que já vivem a sua união estável há bastante tempo. Talvez alguém esteja vendo essa matéria pela primeira vez, esse casamento comunitário que a Prefeitura vai estar realizando. Então, para quem está assistindo aí pela primeira vez, aonde deve procurar para fazer a sua inscrição e o que é necessário? As inscrições, elas estão sendo feitas nos centros de referência do nosso município, que são os CRAs. Você que mora de acordo com o seu bairro, procure o seu CRAs de referência, nós temos os quatro CRAs. Levem a sua documentação, RG, CPF e o comprovante de residência, e mais o RG e o CPF de um casal de testemunhas. Vale ressaltar um ponto bem importante, é que o comprovante de residência, ele tem que estar no nome de um dos casais. Caso não esteja, o cartório aceita carnê de loja, ou uma declaração também feita em cartório que comprove que o casal reside no município. Muito obrigado, Érica, pelas suas informações. Só reforçando, as inscrições para o casamento comunitário foram prorrogadas até o dia 20 de abril. Aproveite a sua grande oportunidade e faça sua inscrição.